Olá, neste tutorial vou ensinar como fazer download vídeos do YouTube. Pode dar-nos muito jeito para vermos mais tarde em sítios onde não temos internet. Vamos abrir aqui o nosso browser, neste caso é o Safari, mas podem também usar o Google Chrome ou o Internet Explorer. Vamos abrir aqui por exemplo este vídeo. Copiamos aqui o URL e abrimos no novo separador o site www.keepbeat.com e passamos aqui o URL do nosso vídeo. Vamos clicar em download vai-nos abrir aqui um anúncio, mas nós vamos fechar. Mais um anúncio, mas aqui eu pretendo correr o Java. E aqui encontramos vários links para podermos fazer o download. Caso interesse-me, fazer o download com a qualidade de 1080p. Download link de file. E ele vai iniciar o nosso download. Bom, espero que tenham gostado desta pequena dica. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti